Visão aérea do IBC. Construção e estilo neoclássico na cor creme. Natasha Rubach, ex-aluna e professora. Eu queria ser alguma coisa na vida. Eu queria terminar meus estudos. E lá na minha cidade eu não tinha essa possibilidade, sabe, de estudar com acessibilidade, de ter convívio com outras pessoas com deficiência. Se eu tivesse ficado lá em Minas, com os meus pais, o que seria, Natasha? Três pessoas lendo Braille. Pessoas no corredor. Homem digita em máquina de datilografia Braille. 20 anos que eu frequento quase que diariamente no Instituto. E sou atleta da casa desde 2008. Aonde eu cheguei e o que eu conquistei foi graças ao Instituto, graças às pessoas que trabalham aqui, os profissionais daqui, os voluntários daqui. Então, assim, eu sou muito grato ao Instituto, porque o Instituto mudou minha perspectiva de vida, né? Vitória do atleta nas Paralimpíadas. Mulher utilizando em linha Braille. Sou ex-aluna. Geni Abreu. E hoje professora do sistema Braille. Material que juntou outras são distribuídas gratuitamente por todo o Brasil. Abelardo Couto, médico oftalmologista. O setor de oftalmologia do Instituto, e que também atua na área da educação, o nosso setor começou aqui em 1951. A partir de 2001, os nossos médicos especializantes passaram, então, a ter bolsas pelo próprio MEC. Atualmente, nós já formamos mais de 220 oftalmologistas. Mauro da Conceição, diretor-geral do IBC. Simulando conhecimentos, fazendo história e, principalmente, transformando vidas dentro do Instituto Benjamin Constant. Mulher Abre Janela. Em 2023, o IBC realizou 219 cirurgias, 491 atendimentos de psicologia clínica, 7.107 atendimentos médico-oftalmológicos, 2.992 páginas gravadas para audiolivros, 9.151 materiais distribuídos, entre grafotáteis, ampliados e tridimensionais. E teve muito mais. Que o Instituto continue de pé e fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência visual no Brasil. E se tivesse um IBC alistado, sabe? Eu acho que a vida da pessoa com deficiência seria muito melhor. Em fundo branco, logos do IBC, do Ministério da Educação e do Governo Federal.